Olha, começou hoje, dia 5 de agosto, neste sábado, a 15ª exposição da Expo Flor. Nós estamos aqui na Praça Tenente de Almar Menezes. São belas flores, né? Eu vou falar com a Sueli, que é leão, né? Faz parte do Lions Club. Sueli, vamos explicar pro pessoal de casa, vamos mostrar essas flores, né? Essa daqui, o que é, Sueli? Essa daqui é mimi-orquídea. E nós estamos tendo, assim, uma variedade muito grande de todas as cores, inclusive, sem ser as mimes também, tem muita, vem muita, e diferentes este ano. Várias cores, Sueli? Várias cores, e todo tipo de orquídeo este ano vem muita. Vamos olhar aqui agora, né? A rosa do deserto, que é muito pedida também, né, Sueli? Porque o pessoal vem justamente em busca da rosa do deserto. É, todo mundo procura a rosa do deserto, porque é uma planta que está na moda, né? E este ano também nós temos muita variedade dela. Como que é o cuidado dessa rosa do deserto? Porque às vezes o pessoal acha que tem que ser um cuidado específico, né? Como que faz? Não, não tem um cuidado específico. A rosa do deserto, o nome mesmo indica, ela gosta de sol. É uma planta de pleno sol. Então, você botando uma adubi, deixando ela no sol, o ano inteiro ela flore e fica linda. Beleza. Agora, e essa aqui, Sueli? É a famosa copa de leite, né? E vocês estão vendo que está tendo assim, ó, de todas as cores, a amarela, a roxa, e estão lindas também. É a famosa calas, né? O nome científico é a calas. Fala um pouquinho pra gente, Sueli, das outras flores que tem aqui, né? As outras rosas. Você tem vários, várias flores, não só essas que a gente está mostrando. Nós temos, de tudo que você quiser, em floricultura, de plantas ornamentais também, nós estamos tendo muito manacá, que veio também, que é uma planta linda, que ainda mais agora, que está linda na cidade, né? Temos o manacá. Tem planta flutífera também, nós temos figo, tem jabuticaba. Então, não está tendo de tudo que a pessoa quiser pra fazer uma plantinha no seu quintal, está tendo. Sueli, já é a 15ª edição, né? Já é a 15ª edição, e essa feira é feita, assim, com o intuito de... É pra sustentar a nossa escola, a Érica de Melo, nas coisas de mais necessidade que a gente tem lá dentro da Érica. Então, ela é feita exclusivamente pra Érica de Melo. A renda todinha vai pra nossa escola, a Érica de Melo. Inclusive, é os meninos da Érica que nos ajudam aqui, todo ano eles estão aqui nos ajudando. Ou seja, né? Sueli, vem, compra flores lindas e está ajudando aí. É, compra e está ajudando uma entidade da nossa cidade, e uma entidade, assim, que uma escola, né? Que a população toda necessita dela. Sueli, você já esperava um público desse tamanho? Porque agora, nós entramos aqui, tem 10 minutos que foi aberto, né? E nós, desde lá de fora, já vimos uma fila enorme. É, graças a Deus, todos os anos, a nossa feira, assim, é um sucesso. Isso. Todo mundo vem e leva, todo mundo que entra aqui, leva uma plantinha. Tem muita gente que leva muita planta, e algumas pessoas entram e levam. Todo mundo, ninguém fica sem levar uma plantinha, porque tem planta pra todos os gostos e todos os bolsos que nós temos aqui. A feira começa hoje, ela vai até que dia, Sueli? Ela vai até domingo, até o meio-dia. Até o dia 13, né? Até o dia 13. Tá certo, Sueli, obrigada pela atenção. E a gente convida todo mundo pra vir, pelo menos se não vir comprar, vem ver a beleza. É a nossa feira. É verdade, Sueli, obrigada pela atenção. Pra você de casa, né? A Expo Flor, a entrada dela é gratuita. Vem, a feira começa hoje. Já começou, aliás, agora, dia 5, né? De agosto. E ela vai até domingo, dia 13 de agosto. E ela vai até domingo, dia 13 de agosto. E ela vai até domingo, dia 13 de agosto. E ela vai até domingo, dia 13 de agosto. E ela vai até domingo, dia 13 de agosto. E ela vai até domingo, dia 13 de agosto. Obrigado.